Você acredita que o amor acaba? Não acredito que ele acaba. Eu acredito que o amor morre. E morrer e acabar são coisas diferentes. Meu pai morreu, mas meu pai não acabou. Porque meu pai ainda vive dentro da minha memória. As pessoas que um dia você amou e que você se separou, elas ainda estão na sua memória. É exercício seu lembrar ou não lembrar. O amor morre. E o amor morre de duas maneiras. Ou ele é assassinado e a mentira mata o amor. Uma traição pode assassinar o amor. Uma agressão. Isso daí é praticamente um crime contra o amor. Mas, infelizmente, a maioria dos amores não morrem de repente. A maioria dos amores morrem pela falta de cuidado. E o maior caso de amores que morrem, A maior mensura, se a gente fosse mensurar os amores que mais morrem, morrem de fome. Morrem de falta de atenção. Morrem de falta de carinho. Morrem de falta de cuidado. Se você deixar de alimentar uma planta com água e luz, ela morre. Se você deixar de alimentar o seu pet, ele morre. Se você deixar de alimentar o seu próprio corpo, seu corpo morre. Se uma estrela, ela deixar de se alimentar de combustão, ela morre também. Tudo que vive, vive porque é alimentado. E se o amor deixar de ser alimentado, ele morre. Às vezes, o amor, inclusive, se torna até um fantasma. Chamado saudade. E o problema é que a saudade, você sente a saudade. Até te apavora. Mas a saudade, assim como o fantasma, é algo que você não consegue pegar de novo e voltar atrás. Entendi. Porque eu acho que isso que você está falando vai muito de encontro com ir para a mesma direção, né? O que eu comecei a perceber é que não só relacionamentos amorosos, mas profissionais, sociedade. Essa falta de alimento, muitas vezes, ela começa a acontecer quando as pessoas envolvidas começam a ir para lugares diferentes, para direções diferentes. E aí, já não é, passa a não ser mais uma prioridade. Sim. Vou usar um exemplo de profissional que eu tive, que eu acho que exemplifica até outros tipos de relacionamentos. Você está sempre ali, quando a sociedade está indo para o mesmo lugar, cara, todo dia é uma adrenalina. Tipo, caraca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro, aquele outro também, tal, 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 tal. Você está sempre junto, você está sempre... Chegou um momento que... Ah, eu acredito nisso. Não, mas eu acredito nesse outro coisa aqui. Ah, é, pô, sério? Tá. Eu já, eu senti que a partir daquele momento não ia ter mais essa cumplicidade. Sim. Porque escolhemos ir para direções diferentes. Opostas. E aí, ali é o início de um fim. Não sei se para relacionamento também estou falando besteira, mas você consegue enxergar isso que eu estou falando na prática? Sim, sim, com certeza. Isso acontece também? Acontece. É que eu acredito que essa separação, né, ela é muito diferente. Porque, um exemplo, ambos podem seguir, sim, caminhos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Agora, quando os propósitos são diferentes, aí existe um problema. Então, é muito natural que, no relacionamento, as pessoas queiram viver apenas uma vida. Né, elas deixam de viver duas vidas e elas passam a viver uma vida. Só que a palavra de Deus, ela não diz que ambos vão deixar uma vida, vão deixar duas vidas e vão viver uma vida. A palavra diz que ambos vão deixar de ser dois e vão ser um. Só que esse ser um não implica você viver a mesma vida do outro. Você tem que viver a sua vida. E o outro também tem que viver a vida dele. E vocês, juntos, vão ter uma nova vida. Então, quando eu penso diferente de você, ou quando você pensa diferente de mim, e você quer fazer algo diferente, ok. Mas quando o propósito daquilo que você faz se anela ao meu... Então, um exemplo. Vini, eu não gosto de fazer podcast. Cara, eu vou lançar um livro. Mas o propósito nosso vai ser o mesmo, porque o livro vai ser do Forjão dos Dados. Exatamente. Então, a gente está no mesmo time. Só que, um exemplo, você é o atacante e eu sou o armador. O problema é quando você muda de time. Uau, que analogia legal. Porque aí você acaba se tornando o quê? O adversário. E aí é muito duro. Muito duro. Porque ao se tornar esse adversário, aí eu começo a ter ciúme, eu começo a ter inveja, eu começo a sabotar o relacionamento. E aí sim, aí não tem como. Entendi. Mas quando você para para analisar, eu acho que isso, cara, foi uma frase muito atual que você utilizou, né? Do tipo, hoje tudo coopera para você não ter um relacionamento. Sim. Certo. Quando a gente para para olhar essas circunstâncias, o que é... Primeiro, por que chegou esse ponto de tudo cooperar? É só, única e exclusivamente por causa da internet que te dá os acessos a tudo isso, ou tem um fator a mais? Eu acho que o segundo ponto legal também é, tá, sabendo disso, o que eu preciso desenvolver? Que característica, que habilidade, que comportamento eu preciso desenvolver para que eu não seja afetado do mundo para cá, entende? Sim. Que eu não seja, que o meu relacionamento não seja ditado pelo mundo. Sacou? Eu quero dizer que a culpa das traições, a culpa da fragilidade dos amores, a culpa da banalização das relações, não é da internet. A internet é uma ferramenta. E a internet por internet não faz nada. Toda internet precisa do quê? De um usuário. Até a inteligência artificial precisa de um usuário. Então, ao invés de culpar a internet, em primeiro lugar, a responsabilidade é de quem usa. Porque o celular do seu namorado, ele não descou o número da pessoa sozinho. Ou uma inteligência artificial não entrou no WhatsApp dele e mandou, que hora nós vamos nos ver? Isso daí é uma decisão dele. É uma decisão dela, em primeiro lugar. Parte disso, a internet potencializa e muito esses comportamentos. Porque antes da internet, as pessoas faziam isso por bilhete, por carta, por telefone. Só que agora a internet facilita. E a internet potencializa aquilo que está no coração do homem. Para bem e para mal. Então, sempre vai ser aquilo que está no coração do homem. E as ferramentas vão potencializar aquilo que está no coração do homem. Então, como é que eu consigo fazer, Bolhão, isso para nesse momento tão caótico, afetivo, estar blindado? Em primeiro lugar, há uma frase que eu escutei há um tempo atrás e ela fez muito sentido para mim. Talvez faça muito sentido para alguém. De tempos em tempos, Deus levanta um homem ou uma mulher que tenha coragem de não ser atual. E eu acredito que toda geração é salva por um homem ou por uma mulher que tenha coragem de não ser atual. Quando a pessoa chega e fala assim, Pô, Brunos, parece que eu nasci na época errada. Meu amigo, você nasceu na época certa. Porque a luz tem que brilhar onde há trevas. Entende? Isso aqui.